Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Estou aqui com mais um recebido da Asset Place. Pra quem não sabe, a Asset Place é a minha parceria de caixinhas de acetato, as caixinhas favoritas. Vou abrir aqui pra estar mostrando pra vocês que ainda não conhecem as caixinhas de acetato. Bom, meninas, a Asset Place não vende somente caixinhas de acetato, tá? A PX3. Ela vende também diversas outras embalagens, olha. Esse aqui é um pouquinho da amostra das embalagens que eles vendem lá no site. Formas pra bombons, ovos de páscoas, embalagem pra ovos de páscoas, né? E essas outras coisas aqui. Então, se vocês querem conhecer, é só clicar aqui na descrição desse vídeo, tem o site da Asset Place, tá? As caixinhas favoritas, elas vêm embaladinhas assim, abertas, tá? Chama PX3, vem 10 unidades em cada pacote. O tamanho dela é 12 por 12, altura 6, né, meninas? Ó, ela vem assim, desmontada. Pra montar ela, é super fácil de tá montando elas. Deixa eu montar uma aqui rapidinho pra vocês verem. Olha a transparência desse material, meninas. Ó, ele vem assim com uns pontilhadinhos e é só você dobrar, né, assim nos pontilhadinhos. Super fácil. A lateral, tudo nos pontilhadinhos. E aqui na lateral, você vai encaixar essa parte aqui, ó, aqui dentro, ó, bem fácil. Encaixei um lado, encaixo aqui o outro. Esse lado, a mesma coisa aqui do outro lado. Bem fácil, fácil, fácil. Não tem erro na hora de tá montando essas caixinhas de acetato, né, meninas? Aí, as lateraisinhas aqui pra baixo. E na parte da frente. E essa caixinha, ela é maravilhosa, né, porque aquelas antigas embalagens que vocês achavam de acetato, ela tinha, geralmente as pessoas colavam um adesivo, um durex aqui pra tá segurando a tampa, né? O diferencial dessa caixinha de acetato, ela vem com um fechozinho aqui, tipo baúzinho, tá vendo aqui assim, ó? Aí, você encaixa e pronto. A tampinha fica bem fechadinha. Olha a transparência dessa caixinha. Meninas, aqui dentro dessa caixinha, ela cabe os sapatinhos que eu ensino aqui no canal, com as solinhas de crochê. Ela cabe no tamanho RN até 12 centímetros, tá? Essa caixinha PX3. É maravilhosa. Olha só a transparência disso aqui. Certo, meninas? Então, eu vou deixar aqui na descrição o site da Acet Place pra vocês que querem adquirir essas caixinhas de acetato. Tá certo, meninas? Vou pegar uns aqui pra mostrar com vocês o sapatinho dentro. Olha como fica lindo o sapatinho de crochê dentro dessas caixinhas, ó. Eu envio ela dessa maneira, assim, dentro das caixinhas. É óbvio, não dá pra mandar ela direto, assim, pelo correio, porque ela é, vamos dizer assim, um pouco frágil. Então, eu coloco dentro de uma outra caixa de papelão, né? E faço o envio. Assim, o sapatinho chega lá intacto, sem amassar, sem sujar, porque ela vai ficar diretamente dentro das caixinhas. Esses dois modelos já tem vídeo aqui no canal também pra vocês, tá, meninas? Olha a transparência dessa caixinha. Perfeito! Eu amo de paixão essas caixinhas aqui. Essas são minhas caixinhas favoritas, tá, meninas? Então, corram lá no site pra vocês estarem conhecendo os outros produtos também da Acet Place, né? Essas aqui são as caixinhas. Aqui, quando você clicar aqui na descrição, no site, já vai abrir direto na página das caixinhas de acetato. Tá bom, meninas? Um beijão, fiquem com Deus. Quero agradecer a Acet Place mais uma vez pela confiança, pela parceria e pelo carinho com as minhas meninas. Beijão, tchau, tchau, até mais!